oi bom dia pessoal beleza estou aqui pessoal no local quando eu sei uma madeira pega hoje pega amanhã me deu vontade de olhar aqui para ver se ela ainda tá aqui ainda galera graças a Deus os pau ainda tá aqui ainda é muito boa tá vendo aí é isso que eu falo você tirar madeira na lua boa tem essa vantagem aí ainda tem o esculpe nunca comeu ainda tá vendo tá vendo a vantagem que você tira madeiramente na lua boa ó madeira igualmente eu digo para vocês vocês tem que caçar a lua para tirar ela viu galera é mas cada um trabalhinho na juntar ela mas a gente vai conseguir fazer isso aqui precisa e não seguindo vamos para o vídeo e aliás continuando aí deixa eu ver se eu fico aqui eu tô com medo de topar um tatu aqui eu sou obrigado a esguelar ele pegar ele soltar igualmente soltei das outras vezes ainda seguindo aqui estreirinho só tem solto o gado aqui ó e aí eu tô com medo por ter empanhado essa madeira mas graças a Deus região aqui eu tô tranquilo tranquilo olha ele tá amassado aí tá vendo isso aqui que corromida e aí e aí você fica ou seja uma coisa dessa você que já é um risco você já tem neguinho entrou com o machado aqui tá vendo aí é uma isso mas graças a Deus pelo menos madeira não sei se tá todas tá aqui ainda tá vendo não sei se tá todos aí ó Eita mas Jesus Cristo é isso aqui então você não tem esse aqui ó o porto de Machado tá vendo escurrasco o cara tá mexendo aqui ainda ele tá escondido aqui nesse cantinho aqui ó e quem que pode vir aqui fazer entendeu Olha eu não sei mais nem a quantidade tem que não tem de enrola pega hoje pega amanhã mas tudo indica que a madeira tá aqui Altria Altria amassado de novo tá vendo aqui ó novinho passou que pisou aqui agora aí ó e aí os montinhos de lenha tá vendo a situação E aí tá vendo que já tá ali já tá faltando lenha ali ó madeira e o perigo que a gente tá se passando aqui que já falta madeira já era uma pia grande tá vendo e o galera eu vou dizer é complicado viu galera mas isso aqui não sempre cansa bota essa madeira eu vou juntar logo gente trem mas também não foi ele cortou foi eu né que dá para dizer eu mas uma parte peço que a pessoa é tudo tá indicando que a pessoa para estar querendo mesmo as cascas tá vendo aí ó não sei se aqui tirou as lascas levou não sei só tirou as casquinhas e deixou para levar tá vendo e aí ó eu tenho que vir mais rápido se juntar essa madeira para ver se aqui tá me deixando sem graça já vou nem olhar mais nada não vou só no outro monte ele me contira uma dúvida ali rapidinho esse moço como é que pode uma coisa dessa aí ó tá faltando já tá amassado moído de gente aqui ó passa aqui ó por enquanto pelo que eu tô vendo ele vai estar levando as pontinhas das madeiras lenha seca por enquanto mas se abreviar eu sei que é raça de gente aqui ó e aí o raça de peso aí galera mas por enquanto ainda tá dando ainda para ver que e aí o moço do céu tem que vir o mais rápido possível tem que ter essa madeira já foi bom essa madeira ficar aqui só agora eu tô sentindo essa madeira sempre seguida o cara pega o fechinho de lenha só conta não entendo não precisa com isso não mas minha preocupação é se ele achar que o fechinho de lenha que levou também pouco e cresceu hoje na madeira de verdade você lembra? a madeira que eu tinha de motosserra suei para tirar ela que tem outro monte aqui, vamos ver se tá aqui graças a Deus tá aqui tá vendo? tem cupinha que tá na madeira vocês podem observar galera a vantagem isso que eu falo pra você quando eu falo pra você que eu eu sei fazer um serviço que que é resguardado que não cabe a mão que é isso que eu quero dizer tira madeira na lua boa nada como, tá vendo? aqui é bem marchado daqui a pouco ele vai estar aqui também tirando aqui se não me engano eu não estrelinha aqui porque eu fiz outro montinho de lenha aqui olha aí, a metadeira criada aqui tá vendo? de pessoas ele tá indo monte em monte olha aí, tem um montinho de madeira aqui muito fraco tem coisa que já foi pegada olha aí, tem uns pauzinhos aqui ainda a gente percebe a gente percebe que tá assim meio balanceado, tá vendo? a madeira tá toda escondida no mato aí isso aí ô Jesus Deus abençoe aqui tá dando pra entender que a madeira tá aqui ainda faltou eu sinto mas também tem dentro da cidade também de Nova York também é de menos, né galera que ia acontecer alguma coisa vamos ver se nós achamos outro monte ali acho que ia tirar dúvida mais ou menos que eu não tô dando conta nem de acertar nos montes direito devido devido aí como lá diz o povo, né? choveu, graças a Deus ainda queremos imagina queremos chover mais ainda porque sem chuva nós aqui não saímos nem nada nossa, onde é que fica a outra entrada? é, carro por aqui, ó vamos ver aqui olha aí, eu nem sei onde é que fica a outra entrada mais eu tô quase saindo fora lá fora e a entrada da madeira não tá acertando ah, tudo indica que pode ser aqui, galera não tô dando certeza não tem muito tempo que eu não venho aqui a questão que eu digo, pessoal se vocês tira a madeira na roça e junta logo mas aqui devido, doeste também fica esperando pelos outros ó, tá alguma coisa errada aqui, ó calma aí, acho que é por aqui da outra vez que eu passei aqui tinha um catitu um pouco em queixada quase que eu peguei de laço aqui não dá pra me passar mas é aqui eu tô sentindo que é assim, galera vou rodar por aqui assim, ó tá vendo? vou passar aqui assim aí você pode ver que aqui não tem raça dos machadeiros, tá vendo? tem um passo a ida aqui, ó aqui foi o cerrado do Beto Serra com certeza que foi eu, tá vendo? porque os montes os montes ficou véi aí, ó tá vendo? madeira bem tirada, hein, galera? isso aqui com a madeira, né? muito bem tiradinha aí a polpinha tá até terra pegando mas pode ver que a madeira não estraga tem essa pia de madeira aqui agora agora sabe o trieiro que vai pra outra, né? deixa eu ver aqui vamos seguir vamos seguir aqui e vamos lá na frente ah tá aqui a gente aí, tá uma pia aqui também madeira rulissa com certeza que a outra deve estar pra vir eu percebi eu tô perdendo estrada aqui, velho estrada não é assim não, vamos seguir aqui pra ver se acerta eu tô percebendo aqui, velho é o seguinte aí, essa é nessa que não aí deve estar pra ali, ó o que eu tô percebendo aqui, pessoal é o seguinte nessa parte de cá o pessoal não mexeu não você pode ver que não tem raça de desmachadeiro os pegadores de lenha eu não sou contra eles pegar lenha seca, não desde que deixe a outra nossa incerta aí gastou muito dinheiro pra tirar essa madeira gente, eu não vou acertar só que a madeira a madeira é sumida se vocês verem assim você dá um grito aí, galera tá caçando tá caçando tá caçando mas acho aí, você pode ver que aqui não tem trio de machadeiro, não tem um tem um tem um você tem que cortar aqui, galera pode ser aqui se eu achar esse monte aqui ah, tá achei aqui, galera olha tem esse monte aqui, ó graças a Deus esse é um barulho um barulho é um barulho tá vendo é um barulho então se essa filha tá aqui as outras tá na frente aqui você pode ver, ó os machadeiros não veio aqui ainda esse turco aqui ainda, tá vendo eles não veio e eu quero em nome de Jesus olha, eu pego essa madeira antes os machadeiros passam aqui eu tô sentindo eles não põem madeira não eles não fez isso comigo não mas acontece que minha mãe estão dizendo que o coração não vê e o olho não sente você entendeu? quanto mais eu desocupar essa madeira daqui é melhor pra mim eu vou saber eu queria acertar numa outra pia maiorzinha um pouco aqui fica tudo perdido mais ou menos essa batida aqui pra ver opa olha, você vê uma coisa aqui nesse mato aqui, ó o que é de cutia e eu mexendo com madeira aqui você pode ver, ó e é perto da cidade olha os carros passando aí e aqui sem contar que eu já vi um povo queixado você acredita? um povo queixado aqui nessa região gente pra isso pega um outro monte é o maiorzão que tem aí é o que eu falo não pegou na época tava limpinha agora dá um trabalho pra achar essa madeira aqui olha pra você entender isso aqui nem sabe até a gente não arranja madeira dessa pra achar madeira dessa gente eu sei, meu aí eu meio que sou o dono dela aqui tá vendo essa piazinha aqui, galera? tem essa pia aqui mal acredito eu ainda tenho outra eu tenho bagunçou tanto olha bagunçou tanto tá vendo? olha madeira rígida não tem um cupim nada, nada isso aqui colocar na terra é 500 anos aí, ó então cupim não tem nada mas aí eu ainda acho ainda que tem outro monte grande pra cá não tem estrada aí, ó as machadeiras não vem aqui ainda como é que eu vou seguir aqui? então tá estão aqui agora tem que ter cuidado que bicho ruim os bichos só entram né, pessoal? aí, ó as estradas fechou eu vou cortar aqui assim, ó vou entrar aqui pra ver tem que ter essa madeira aqui que o pessoal vai usar essa terra aí, ó tá vendo? madeira linda aí, ó deixa eu ver onde é que tá essa outra pia de madeira ó, meu pai ó, menino carrapato aqui é mato também, viu? já tá tendo de enlouquecer eu já aí, ó aqui eu tô andando sem direção eu tô indo no tato aí, ó nossa, menino também hum, cheiro gostoso essa flor chegou a cheirar mel mel de abeia ali, ó tá vendo? tem tipo um fundo pra ali mas quem vai saber se é ali só sei dizer o monte maior que eu tenho eu entrei agora não tô conseguindo localizar ele não, galera eu até citei que ele tá naquela direção ali daquela madeira o negócio é localizar ele não é aqui tá esquisito, viu? tem um caído aqui não sei se pode ser aqui eu ainda penso que ficou pra trás ainda aqui, ó um monte aqui tá vendo? um pouquinho aqui deixa eu lembrar aqui se é que o monte maior sumiu depois ele tá no mapinha fechou tudo tá vendo? a estrada aqui eu passava aqui, ó olha como é que ele cresceu de mato aí, ó como é que a gente vai acertar aqui agora uma coisa dessa? tá aqui vamos lá aqui, né? não sei dizer que um monte sumiu pessoal, pelas contas a minha aqui tá faltando um monte de madeira grande viu, galera? faltando um monte de madeira mas é um senhor monte de madeira tem vamos caçar estrada no começo tinha trilhezinha mas tinha, né? tudo tinha mas agora não tem mais madeira você saiu de uma árvore que você arrancou agora você já não acerta nela mais pessoal acredito eu acredito eu que eu perdi do maior monte de madeira que eu tinha tudo indicando ou eu perdi dele ou então alguém já fez a captura dele no meu lugar tudo indicando que é a trilhezinha que eu passo pra ali ter certeza que não é nós volto aqui com o caso e voltar de novo aqui no rastro aqui pra ver se eu só vou aqui e tá com um pouco de madeira aqui eu só vou mostrar pra vocês tá aqui gente do céu pessoal vamos fazer o seguinte sai fora daqui o carrapato aqui já tá do tempo de como eu vivo tô achando esse monte perdeu ele perdeu vim tá aqui pra ver que um pouco eu posso enganar também esteja na frente ali mas a indicação aqui galera tudo que indica eu perdi desse monte mas não custa nada eu caçar também ai meu Deus do céu sobreviveu aqui o carrapato mordeu meu aí ó esse aqui eu exerci pra você catitula que treme o povo ainda fala vai caçar vai caçar vai caçar vai caçar como opa ai meu Deus do céu olha o caninho de engaixo pra você passar tem que passar de baixo ai aqui acho fácil não gente tem que passar eu exerci tem que ver se acha o mapinha antes que eu tinha ele vê se acha ainda tem isso tem tão antigo tem de amolação tem que podia já ter pego muito mais tempo acerto no monte mas não acerto no outro acertei no monte que eu já pegou a madeira todinha aqui acertei nesse monte aqui um monte muito fraquinho tá vendo e cadê as outras fica acertando os outros mudam a madeira deixa eu ver aqui com um pouco nem tá vendo pô diz que não tira madeira no branco corta quer sucupir branco sucupir branco tira na lua boa acabou tem dois anos tem um ano tem quase um ano essa madeira tá tirada e o cupinho nunca deu nela ainda tá vendo a vantagem da madeira dessa deixa eu ver mas não é que não é pessoal tudo indica que eu perdi do outro monte viu perdi do outro monte não é que não mas a gente vai embora assim mesmo eu vou vir com mais paciência aqui pra nós tá caçando ele beleza então galera estamos juntos aí inscreve no canal se não for inscrito eu não tô conseguindo achar não abraço até o próximo vídeo viu tamo junto